E aí povo abençoado, hoje o vídeo aqui é na Nagem do Partagem Shopping Mossoró Hoje vamos falar dessa caixinha aqui, essa caixinha da UAU O modelo dela é US200DU Vamos falar todos os detalhes dessa caixa, colocar ela para tocar Mostrar todas as funcionalidades, colocamos ela para tocar e depois Vamos falar os pontos que ela deixou a desejar e os pontos positivos Então não pule nem uma parte do vídeo porque vai ter detalhes aqui importantíssimos Vamos começar aqui, deixa eu diminuir o volume aqui Vamos começar aqui, ela tem um tecido aqui de malho Aqui já dá para vocês terem uma noção, o alto-falante dela aqui e o outro aqui na frente Então um exemplo, quando ela estiver no estilo coluna aqui, vai sair um som para cá e o outro para lá Vai ficar tipo um som 360 graus Eu estou gravando só com a mão aqui, mas ela vai se desconectar Já já eu vou mostrar a vocês e ela também pode ficar como um som estéreo Essa caixinha é ideal para você colocar na lateral do notebook ou do seu celular Que você quer assistir um filme, quer assistir um vídeo Essa caixinha é ideal para usar como suporte de som para o seu celular Principalmente para o seu notebook Aqui, já diz por cima aqui algumas especificações dela Ela tem 14 horas de reprodução com apenas uma carga A proteção dela é IPX6, classificação resistente à água Ela atende chamadas por viva voz e também ela pode se transformar em duas caixinhas Está aqui a função TWS dela Vou mostrar aqui a embalagem O que vem dentro da embalagem Isso aqui vem dentro A caixinha vai vir assim, lateralizada Lateralizada não, em pé Isso aqui vai vir assim Ela vai vir dentro da embalagem, toda bem lacrada Vai vir esse cartãozinho com a foto do Alok Aqui mais informações Você lê o QR Code aqui E vai ter mais informações da caixinha Ela vem com cabo Esse cabo aqui vai vir com duas entradas Micro USB Para você carregar a caixa Você vai ter que ter uma fonte original Para carregar a sua caixa E também vai vir com esse adesivozinho da UAU Para você colocar onde você bem queira Aqui dentro dessa caixinha aqui Vai vir todos esses acessórios Isso aqui É o manual Vou ler aqui por cima o manual já Vai vir um adesivo Vai vir o cabo E aqui Eu vou dizer por cima aqui Tipo de conexão Só via bluetooth Versão do bluetooth 5.0 Alcance máximo do bluetooth 10 metros Potência de saída 20 watts de potência Conexões de múltiplos dispositivos Capacidade da bateria 3000 mAh Tempo de carregamento 3 horas Autonomia de reprodução até 14 horas Proteção IPX6 O peso líquido dessa caixa aqui é 796 gramas E está aqui as dimensões do produto Comprimento, largura e altura E aqui o manual E aqui o manual bem intuitivo Vai ter várias páginas aqui Ensinando você bem direitinho Homologada pela Anatel Ensinando como você faz as conexões E agora vamos Falar aqui a parte De conexão dessa caixa aqui Aqui ó Ela está com essa luzinha azul Piscando Piscando não Só numa cor só Dá para vocês verem aí Quando essa luz está piscando É sinal que o bluetooth está Em ponto de pareamento Mas agora como ela está parada Ela está pareada com o meu celular aqui Deixa eu passar uma musicazinha aqui Mesmo que está no volume baixo Mas Essa daqui não dá direitos autorais não E Aqui em cima aqui também ó Aparentemente Tem uns médiozinhos aqui em cima Aparentemente Não sei se aqui tem os alto-falantes não Aqui eu sei Quando eu começar a escutar música Nela mesma aqui eu vou saber Mas aqui é um alto-falante E do outro lado é outro Agora eu vou desconectar essas caixinhas Antes de desconectar Aqui eu dou um toque E seguro Que ela vai desligar Desliga as duas Porque está conectada no meu celular Para ligar Se ela estiver conectada aqui Eu tenho que Mesmo ela estando conectada Eu tenho que apertar aqui Nesses dois botões aqui E pressionar Que Ela vai ligar Vai fazer um efeito sonoro E vai ligar Eu estou escutando minha música E o cara liga para mim Uma pessoa liga para mim Eu quero atender a ligação Só aperto uma vez aqui Nesse botão aqui Num dos dois Se ela estiver conectada E eu vou atender a chamada Se eu quero recusar a chamada Eu aperto duas vezes Rapidamente Que ela encerra a chamada Eu quero desconectar Eu quero usar só uma caixa Pronto Desconectei elas aqui Agora eu quero livrar Um bluetooth Só dessa caixa aqui Do meu lado direito Eu aperto aqui E seguro Quer dizer Aperto aqui por três vezes Rapidamente Que ela vai desconectar Essa caixa dessa E vai liberar Para outro dispositivo Parear com a caixa Ou seja Eu posso usar Dois aparelhos de celular Em caixas Independentes Então aqui toca uma música Aqui toca outra música Agora eu quero emendar as duas E ficar só no meu celular Eu faço Eu deixo essa daqui pareando Três segundos Aperto três vezes aqui Vai ficar pareando As duas E eu só conecto No meu celular Acho que deu para vocês entenderem Aqui Pronto Voltei aqui Aqui vai ter só uma entrada USB Isso aqui é bem É bem resistente Essa borrachazinha Para vedar Os níveis aqui Dois níveis de borracha Para vedar Porque ela é resistente A água Do mesmo jeito Aqui do outro lado Uma entradazinha Para Para carregar a caixa E aqui O sinalzinho Do Viva Voz Então Do microfone Quer dizer Das duas Então Aqui a base Dá para vocês Verem aí Aqui o modelo da caixa Elas vão ficar assim Nessa posição aqui Quando tiver tocando Aqui Posicionar a câmera Pronto Vai ficar assim Nessa posição aí E agora Vamos tacar som Nessas caixas aqui Não Minto Ficar assim Som direcionado Para cá Desse jeitinho Agora vamos botar som Aqui Para ver Como é que Elas vão se comportarem E lembrando galera Esse som aqui É estéreo Esse jeitinho aí Vamos tacar som Nessas caixas O tá aqui Naletando Volo Voxen 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 Ela dá um ganho maior De 70% Para cima 100% E aí Música Que qualidade, meu nome era Música Galera, é o seguinte Ela, deixa eu voltar aqui a música Ela, os pontos Agora vamos falar os pontos que ela Deixou a desejar e vamos falar dos pontos Positivos, antes disso De eu falar isso, já vou deixando Aqui, se você for de Mossoró Rio Grande do Norte e quer comprar essa caixa Já vou deixando que essa caixa Já adiantando aqui que essa caixa é top Galera, então se você for de Mossoró Rio Grande do Norte ou se você for aqui Da região perto de Mossoró Você vai vir no Partagem Shop em Mossoró Essa caixa está disponível No valor de 799,90 Também dividimos até em 10 vezes Então, para uma caixa resistente A água, nessa qualidade E ainda se transforma num som Estéreo, que você pode usar até 10 metros de distância de uma Para a outra, essa caixa está no preço E a qualidade dessa caixa Está incrível, galera E também a presença, eu não sou De Mossoró, eu não sou do Rio Grande do Norte não Eu sou de outro estado, não se preocupe Entra no site www.nagem.com.br Vou deixar o site aqui na descrição do vídeo Você vai entrar nesse site aqui Ela vai estar disponível no site E nós enviamos para qualquer canto do país Nem se preocupe que a empresa aqui é seríssima 45 lojas Então, uma marca que já tem 35 anos já de existência Então, nem se preocupe Pode comprar de olho fechado Que sua caixinha vai chegar na sua casa Bonitinha, lacradinha Vamos lá Os pontos que ela deixou a desejar Na minha opinião aqui, galera Ela deixou a desejar só um pouco no agudo Para músicas que tem baixo agudo Ela deixa um pouco a desejar Pouquíssimo Agora, em questão de médio Em questão de médio Ela é muito limpa e cristalina nos médios, galera Sem contar nos graves Os graves dessa caixa aqui Rapaz, a UAU está de parabéns Porque eu fiquei impressionado Aqui é um produto premium De qualidade Essa partezinha aqui é de metal Esse arcozinho aqui Eu fiquei impressionado com essa linha Não só essa Essa daqui também é excelente, galera Essa caixa aqui está custando esse valor aqui Também temos ela no site Mas essa linha aqui, UAU está de parabéns É só qualidade top aqui Gostei bastante E uma das que mais me impressionou também Foi essa daqui O último vídeo que eu estou gravando Dessa linha, por enquanto Que eu já gravei de todas A qualidade de áudio dela é muito boa Os médios estão muito limpos, cristalinos Ela tem um grave aveludado Um grave profundo Consegue descer legal assim nos subgraves Então não tenha nenhum pingo de dúvida Que aqui você vai encontrar um som De altíssima qualidade Um som premium Compra, mas compra sem medo Essa caixa Então já falei o que ela deixou a desejar E já falei os pontos positivos Estamos chegando aqui nos limites Dos limites do vídeo Se eu deixei alguma dúvida Comenta aí Deixa nos comentários Que eu vou responder todo mundo Vou deixar a ficha técnica completa Dessa caixa na descrição do vídeo Vou deixar o site aí Para vocês entrarem e comprar E você que é de outro estado E é isso galera Até a próxima Em nome de Jesus E já ia esquecendo Entra lá no Instagram Eduardo Presença Porque lá eu vou mostrar os bastidores Do canal aqui no Youtube E vocês veem a correria No dia a dia Até o próximo vídeo Em nome de Jesus Se Deus permitir